Me jogaram pedras Falaram mal de mim Fizeram de tudo Pra eu não seguir Mas estou aqui Deus cuida de mim Puseram barreiras Pra me impedir Puxaram tapetes Pra ver eu cair Mas estou aqui Sobrevivi Eu não vou parar Não vou desistir Quem me prometeu A criança cumprir A vitória é certa É só esperar E no final dessa luta A vitória virá Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu nasci de novo Deus com suas mãos Ele me tirou Lá do fundo do poço Pra chegar aqui Passei pelo fogo Do pó e das cinzas Caído no chão Deus me levantou Eita Senhor Eita Senhor Puxaram Puxaram tapetes Eita Senhor É só esperar Eita Senhor Eita Senhor Eita Senhor Eita Senhor Eita Senhor Eu nasci de novo Eu nasci de novo Deus me levantou Deus me levantou Vou parar, vou desistir